Bom, primeiramente, boa tarde. A gente está vivendo um momento aqui que decorre da insuficiência de performance e resultados no Náutico diante daquele que é o maior objetivo do ano. E é um momento inicialmente de autocrítica para entender que todos os envolvidos têm uma corresponsabilidade. Nesse momento e na ausência daquilo que nós estamos nos propondo a fazer, vem a ser um momento de mudanças necessárias para que venhamos a obter o que estamos buscando. E não pode haver omissão pelo grau de responsabilidade que há atrelado a esse objetivo, pelo clube, pelo momento histórico que o futebol vem vivendo. E diante dessa autocrítica, com o entendimento de que há muitos problemas que precisamos atacar, estamos aqui hoje apresentando o professor Fernando Marchiori, um profissional ainda em seus primeiros anos de carreira, mas com um número expressivo de conquistas, de títulos, de acesso, com um trabalho bastante longevo e bem sucedido em sua primeira experiência no Nordeste, no ABC. E chega aqui hoje com nossa confiança, com toda a nossa legitimidade, para atacar boa parte desses problemas, para participar junto conosco dos processos decisórios que vão trazer soluções para outros problemas que sozinho ele não conseguiria resolver, mas que compartilhando toda a experiência que ele tem, toda a relevância que ele tem em mercados relevantes de atletas, com tudo aquilo que ele já viveu e que ele acresce com a sua bagagem, a gente vai conseguir trazer o resultado que a gente espera, que é o acesso no final do ano. Marchiori, bem-vindo. Sou Sara, repórter da TV Globo. Queria que você falasse um pouco sobre suas primeiras impressões aqui no Náutico. Muito se falou no seu nome durante esses 15 dias de negociação. Vai, Marchiori, volta, Marchiori, vai, vem. Queria que você falasse sobre essas primeiras impressões e também o quanto que pesa essa sua experiência na Série C, bem falado já por Rodolfo e sabido por todos nós, para que essa negociação com o Náutico tenha se efetivado. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, acho que agradecer ao presidente Diógenes, todos os seus dirigentes, Rodolfo, pela oportunidade, oportunidade que hoje se concretiza com um grande e imenso prazer da minha parte de defender um clube desse porte, desse tamanho, dessa grandeza, com essa história. Então, isso é motivo de felicidade, né? Eu, com a minha família, estamos muito felizes com isso. Agradeço também aqui ao professor Dado, que é um amigo particular, né? Um amigo que nós temos, criamos essa amizade, né? Pelo trabalho que ele fez, acho que era a terceira passagem dele aqui. Então, tudo isso também é muito importante. E a receptividade de todos que eu tive aqui, né? Do staff, da comissão, dos funcionários, de todos. Então, nós viemos pra somarmos e ajudarmos. Em relação a isso, acho que é um processo natural, normal, né? Tivemos algum bate-papo, né? Com o Rodolfo, de uma área técnica, com o presidente, pra que ajustássemos algumas coisas, pra que eles pudessem me conhecer também melhor, e eu a eles, e eu ao clube, entender, identificarmos algumas situações. Então, muitas vezes as coisas não acontecem do dia pra noite. Mas sabemos da responsabilidade, sabemos da grandeza e do objetivo que o clube tem. Somado, acho que a essa experiência, como você perguntou, da minha parte na competição, acho que vai ser trocas, né? Então, nós temos essa experiência. O Náutico apenas passou três vezes e com isso mostra a grandeza que se tem, que é um clube, realmente, pra não estar nessa divisão. Porém, hoje nós estamos. E estando nela, nós temos que sair dela. E pra sair no futebol, hoje, com as exigências que se tem, sabemos que é sempre bom e vistoso ver futebol bonito, bem jogado. Mas hoje nós temos que trabalharmos pra conquistar os resultados. Nós temos que jogar pelos resultados pra que aí, sim, nós possamos juntos, juntos ao nosso torcedor, juntos àqueles contemporâneos mais apaixonados, todos esses que viram o futebol, né? Bem jogado antigamente, que tem momentos que vai ser assim, mas tem momentos que nós vamos buscar e priorizarmos agora o acesso do Náutico numa competição tão dura, tão difícil, né? Com logística aí, que o clube vem se fazendo tudo e mais um pouco dentro das suas possibilidades, dando e oferecendo todas essas condições. Então, eu acredito que agora é identificarmos, né? Olharmos primeiramente pra isso, pra que daí, posteriormente, o presidente já se colocou completamente à disposição de fazer todos os esforços, seguir fazendo, porque ele já vem fazendo, todos os esforços necessários pra que o Náutico possa conseguir o objetivo do ano. Professor, opa, chegou aí? Professor, boa tarde. Seja bem-vindo. Leonardo Vasconcelos, TV Jornal. Queria que o senhor comentasse essa, no mínimo, curiosidade de, há pouco tempo atrás, ter sido responsável, né? Ironicamente, pela eliminação do Náutico na Copa do Nordeste. E agora, a sua contratação. Naquele momento, você imaginaria que pudesse vir a treinar o Náutico? O que é que você lembra daquele jogo? E, exatamente, ainda tendo vencido o Náutico naquela ocasião, como é que você vai fazer, justamente pra fazer o contrário, pra enaltecer os pontos positivos do time? Boa tarde, prazer falar contigo. São momentos diferentes, né? As duas equipes, naquele momento, tanto o ABC quanto o Náutico, chegou numa fase, né? Numa segunda fase, aonde era um jogo de mata-mata, um jogo único pra ir e avançar. Nós sabíamos da grandeza que íamos pegar, da dificuldade que íamos ter, né? De uma equipe bem treinada pelo professor Dato. Então, sabíamos de tudo isso. Mas eu acredito que aquilo ficou nos nossos estudos e numa situação de passado. Quando você não vive diariamente o dia a dia, seria, da minha parte, uma deselegância total apontar ou mencionar qualquer coisa. Simplesmente, aquele momento foi um momento de estudo estratégico que nós obtivemos por aquele jogo e por aquele momento. Na verdade, é onde conseguimos o resultado. Agora, nós estamos aqui. Então, aqui, se precisa de dias, de um pouco de tempo, pra que nós possamos conhecer uma situação natural, né? Identificarmos, sabemos que aqui tem muita coisa boa, porque senão o Náutico não tinha feito, né? Boa campanha como se fez, chegar onde chegou. Então, acho que tem momentos que acontecem, né? De daqui a pouco não ter uma sequência boa, ou isso, aquilo, ou a motivação de um ou de outro. Isso tudo faz parte dentro de uma normalidade. Mas tem, sim, um grupo, né? Que pode, sim, se dar a resposta. E isso é com o trabalho que vamos criar uma identidade e uma identificação disso. Porém, vejo e tenho a certeza absoluta. O Náutico, hoje, precisa mudar a postura de competitividade. Nós temos que sermos competitivos. Competitivos. Jogo em cima de jogo. Não podemos deixar pra amanhã. Nós temos, sim, que entender que essa série exige muito isso. Daqui a pouco vai ser duelos, confrontos, aonde você tem que ser firme pra que você possa ter momentos melhores de mais acertos nesses itens pra que você possa ganhar os jogos. E, muitas vezes, isso sai do jogo vistoso, de um jogo mais, né? De posse, de um jogo mais isso ou mais aquilo. Eu acredito que o equilíbrio pra tudo é fundamental. Hora que você tem a bola que você tem que jogar, tem que propor. Isso nós temos. Uma casa, um palco que nos oferece isso. Porém, tem alguns outros locais que agarram a vontade e a competitividade farão a diferença pra nós chegarmos no objetivo. Professor, boa tarde. Boa tarde. Moisés, da Rádio CBN. Boa tarde, Moisés. Professor, ontem o senhor já esteve por aqui, conversou, teve uma reunião com os jogadores. O senhor falou sobre a questão de competitividade. Como é que foi essa conversa com esses jogadores? Alguns, acredito que o senhor já conheça. Como é que tem sido esse papo? O senhor já mostrou, mais ou menos, como é que vai ser a sua ideia de trabalho com eles? Não, ainda não. uma apresentação normal. Mencionando, sim, claro, essa situação que eu estou mencionando a vocês, mencionei a eles ontem, né? Da competitividade, de uma parte agressiva no bom sentido, né? Que nós vamos ter que ter, implantarmos isso, porque sem isso, hoje, a gente não chega. Eu costumo dar alguns exemplos. A Argentina, esse ano que passou, ela foi campeã do mundo com linha de cinco. O único que distoava é o gênio, que era o Messi. Brasil, de 82, ele se tornou, para muitos, a seleção que mais bem jogou futebol. Só que esses muitos são os que mais criticam, porque ela não foi campeã. A de 94 foi campeã com Mauro Silva e Dunga. Dois leões, dois guerreiros. Então, não tem uma receita de bolo, né? Infelizmente, o futebol, a gente não vai chegar aqui com uma varinha mágica em uma semana, dez dias, falar que vai ser, que vamos ser o salvador da pátria. Mas, pelo que foi colocado pela nossa diretoria, pelo nosso presidente, pelo Rodolfo, pelo grupo que nós encontramos aqui, eu tenho certeza que se nós colocarmos alguns ingredientes e um deles é isso da competitividade que vocês vão me ver repetidamente falando e mencionando isso, para esse momento e para essa divisão, nós precisamos ter muito disso. Essa transpiração, ela vai ter que ser gigantesca para que nós possamos conseguir esse objetivo, junto com a organização, junto com a técnica, com tudo isso. Mas eu vejo que pouco a pouco as coisas vão acontecer e o principal de tudo, o nosso presidente nos colocou à disposição para fazer o que for possível e impossível para nós chegarmos lá. Professor Fernando Marquiori, boa tarde, seja bem-vindo. Lucas Holanda, do ENE 45. Professor, o senhor falou dessa questão dos esforços, que o presidente disse que vai fazer de tudo. E aí, eu pergunto um tema mais específico com relação a contratações, que é um tema que a torcida fica ansiosa. O senhor conseguiu acesso com o ABC no passado, naturalmente conhece do mercado e fez essa transição do ABC para a Série B. Então, naturalmente, conhece jogadores na montagem do elenco para a Série B. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho de como vai funcionar essa captação, se vai ser um movimento com mais celeridade e essa tua experiência, como pode ajudar o Náutico nessa busca por reforços. É como eu falei para o colega, imagina, é prazer falar contigo, como eu falei para o colega, eu não posso falar disso hoje, eu preciso conhecer de fato, trabalhando diariamente o elenco. E aí sim, para que possamos identificar, né, se vai haver carência, quais serão, se não, e aí sim, nós todos vamos estar, o clube tem aqui um centro de inteligência maravilhoso, maravilhoso para que isso também nos auxilie. Além de nós termos algumas situações, então eu creio que primeiro nós temos que identificar o que seria. Entendo essa ansiedade do nosso torcedor, entendo tudo isso, porém eu acho que o primeiro momento para eles é a minha gratidão por estar aqui e falar para eles. Abracem. Nós temos que virar um time literalmente competitivo para isso. A Série C, a Série D, alguns clubes de uma Série B, a competitividade fará a diferença. E isso está fazendo para o futebol muitas vezes mundial. Mundial. Nós temos que conseguir a nossa meta primeiro, que é a classificação. Agora, após o dia a dia, o treinamento, um ou outro jogo, para que nós possamos identificar isso, aí sim, se é caso, for necessário buscarmos, atacarmos, nós vamos ter uma prudência e um entendimento de onde será ou não essas carências e essa necessidade. A partir daí, nós trabalharemos junto, em conjunto, com a nossa diretoria para isso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Daniel Leal, da Itatiária. O senhor é um treinador jovem ainda, tem 43 anos, está no início de carreira e é um perfil que você nota que o Nalto, quando buscou um treinador, ele tinha mais ou menos uma ideia do que ele queria. Foi o senhor, foi o Alain, foi o Daniel Paulista, todos os técnicos jovens tinham dado cavalcante aqui. Como é que o senhor primeiro avalia esse perfil de técnicos novos que vem surgindo, não só a si mesmo, da sua geração e qual o seu objetivo de carreira? O senhor está começando agora com a carreira, obviamente tem alguns anos, mas o que o senhor almeja a médio e longo prazo para si, não só pensando em Náutico, mas fazendo uma avaliação mesmo, uma gestão da sua carreira? Prazer falar contigo. É o seguinte, eu sou um treinador jovem, eu sou um ex-atleta profissional, estudei, tenho a licença pró da CBF, tenho o meu curso todo de formação da base feito na Espanha, morei na Espanha jogando quatro anos e meio, morei na França, morei na Bélgica, então assim, eu sou um amante, um apaixonado e um doente por futebol, sou um doente, tenho oito anos como treinador, nove títulos e mais alguns acessos que eu totalizando dá onze, em apenas oito anos. Agora, eu te digo o seguinte, como eu falei anteriormente, não tem receita de bolo. Eu perdi um grande amigo fazem dez, quinze dias que eu aprendi muito, Wagner Benazzi, que Deus o tenha. Então, eu quero te dizer, Benazzi conseguiu feitos milagrosos como salvar a equipe, salvou a portuguesa num jogo aqui na ilha, numa série C, que foi incrível. Então, eu acredito que tudo um pouco nós pegamos. O que nós não podemos parar é de nos aperfeiçoarmos e termos conhecimento. Conhecimento ninguém tira de nós. Agora, o mais velho tem uma característica mais antiga que possa dar certo. O mais novo, aquela ansiedade muitas vezes, uma motivação que pode dar certo, como não. Então, eu acredito que nós temos que encontrar um equilíbrio. Cada um dentro disso, cada um dentro do perfil, juntos, com diretoria, com comissão, com staff, para que as coisas aconteçam. O que, para mim, vem sendo muito bom que todos os nossos trabalhos, ultimamente, como o Rodolfo mencionou no início, são duradouros. Então, eu fiquei no Luverdense 13 e 14. Só saí porque saiu um companheiro que havia me levado e eu pedi o desligamento. O Cuiabá automaticamente me chamou e eu fiquei. Maringá, eu trabalhei dois anos e meio. Na portuguesa, eu trabalhei dois anos e pedi o meu desligamento. Agora, 14 meses, nessa porta que o Ricardo me abriu, depois o Igor, aqui agora no Náutico, o ABC me abriu ela. Então, eu costumo dizer, eu prezo pelo trabalho. Eu tenho um sentimento que ninguém constrói uma casa em dez dias, em quinze, em um mês, na verdade. então, o futebol brasileiro, ele é muito imediatista. Então, não adianta a gente falar disso. Ficar falando nisso é chover no molhado, né? Vamos falar, mas é a nossa tônica, é isso, se você não chegar ali e não ganhar ou não conseguir os objetivos, você está fora. para mim, para a minha carreira, eu venho buscando isso, eu não estou buscando as coisas para que aconteçam para ontem, eu busco, busco, mas eu busco ter a tranquilidade. Eu não me apego a isso, se eu tenho que sair amanhã, se eu tenho que sair depois da manhã, para mim não. Eu apego às minhas convicções, ao meu trabalho em conjunto, ao clube, à diretoria, à minha comissão, aos nossos atletas, para que assim sim possamos conseguir esses resultados e não planejo nada. Eu acho que automaticamente as coisas vão conseguindo, nós vamos alcançando, nós vamos conseguindo chegar lá. Eu procuro estar sempre me preparando, estar sempre o mais preparado possível para que quando as oportunidades possam chegar, surgir, eu estar pronto para defendê-las elas e ali transformá-las em objetivos, em êxito, junto a quem está ao nosso lado. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao Recife, ao Náutico, você tem uma passagem de sucesso. Obrigada. Me chamo Antônio, sou repórter da Rádio Jornal e Rodolfo abriu essa coletiva falando da necessidade que o clube enxergava de uma mudança e por isso que hoje você está aqui e deu para pescar também algumas coisas das suas respostas anteriores para os colegas, de mudanças de comportamento e principalmente a questão de competitividade. No começo do ano, quando o Náutico montou esse elenco com o professor Dado, se pensou muito num jogo técnico, num jogo em que o Náutico tivesse posse, até porque esse elenco também tem muitos jogadores de qualidade e é natural que pelas suas palavras, pela tua ideia, pelos seus times anteriores e pelo que o Rodolfo também trouxe, uma mudança vai acontecer. Até que ponto essa mudança vai afetar o time, o elenco, o modelo de jogo, a gente vai ver durante o dia, com o passar do tempo. Mas que avaliação você faz desse elenco atual do Náutico? É claro que no dia a dia você falou, você vai identificar carência, você vai identificar quem pode, um jogador que pode render em outra função e tudo mais, mas que avaliação você faz desse elenco, sabendo que você não só enfrentou como técnico do ABC, mas que, claro, você já observou e muito. tem certeza que foi um elenco como você mesmo frisou, montado com uma característica, com um perfil entre a diretoria e do profissional dado que estava aqui. Então isso foi uma situação que eles traçaram para aquele momento. Acabou. Estão de parabéns por isso, porque foi o que eles foram buscar por aquilo. Não é verdade? É o que eu costumo dizer, ser engenheiro de obra pronta é fácil. Depois do acontecido, nós mencionarmos, é como falar, eu vou plantear um jogo, eu tenho que entender as variáveis que podem acontecer antes de acontecer. Depois é muito fácil a gente falar, pô, porque se fulano tivesse feito isso, se ciclano tivesse feito aquilo, aí fica fácil. Então eu creio que dentro do que eles buscavam, do que eles idealizavam para aquele momento, para essa situação do ano, seria isso. Mas não é, vejam bem, não é que nós vamos abrir mão disso. Quero deixar isso claro. Quem tem atletas com qualidade que possa, né, ter um bom futebol, né, poder ser propositivo, poder isso, aquilo, todos nós queremos, todos nós gostamos disso. Porém, eu acho que aí entra a filosofia, algumas coisas de um para o outro, que possa ter alguns ajustes, né, de uma maneira diferente. E eu prezo no meu modelo de ver, de enxergar futebol, que hoje, se você não tiver uma mescla das coisas, só propositivo, para mim, não dá certo. Só para mim, guerrear, não dá certo. Só ser reativo, não dá certo. Então, você tem que ter um equilíbrio para aquilo. Agora, tudo isso passa dentro do cenário de peças que você tem, né, de respostas que os atletas vão te dar no dia a dia, para daí sim você poder defender um modelo. Mas eu tenho certeza que o modelo de equipes que tomam-se poucos gols, ela sempre vai estar mais próxima da conquista do êxito. Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente para divisões assim, onde nós vamos enfrentar um pouso alegre que vem de um time emergente, que é um time competitivo, que é um time rápido, que transiciona, que compete. Se você, muitas vezes, não igualar isso, não adianta. Eu costumo dizer que a camisa, a história, ela tem que ser colocada em primeiro lugar e respeitada sempre. Sempre. Porém, nós temos que entender que do outro lado, há profissionais que sejam que querem estar aqui ou querem buscar um local tão grande quanto de uma outra instituição para estarem e que se você daí não encarar e não entender que a forma daqui aquilo é competindo muitas vezes, é se abdicando de algumas outras coisas, você não consegue o seu objetivo. Então, depende de tudo que você vai ter. Se você tem um Fiat para ir daqui a Natal, você vai respeitar a limitação dele e você vai chegar lá em quatro horas. Se você tem uma possibilidade de ter uma outra coisa, pode ser que você melhore. Agora, se você tem uma Ferrari, pode ser que você no meio do caminho bate e não chega pela empolgação. Então, o equilíbrio você tem que ter e tem que encontrar sempre. o equilíbrio para o ator. Obrigado.